Ei mina, eu não quero aqui porque chateada, fique tranquila, você tem tudo o que eu preciso Eu não ligo se você não tem carro, ou se sua cama é só um colchão no quarto Ou se mora num humilde barraco, na quebrada vai distante de São Paulo Você tem tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso Quero te levar comigo, ei girl E não me importa como os caras torta me olhando o lugar Você é tão doce e eu não canso de te olhar, tiro uma dança comigo Não canso de bailar, mas é o casal de está aqui que eles tentam me encontrar Nós temos que o dinheiro, não pode comprar, não é um exagero que vai te conquistar É o sorriso verdadeiro, traz ele mais pra cá Mas volta na luta e o guardinha não vai pegar Você tem tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso Quero te levar comigo, ei girl Você tem tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso, quero te levar comigo Eu não ligo se você não tem carro Ou se sua cama é só um colchão no quarto Ou se mora num humilde barraco, na quebrada vai distante de São Paulo Você tem tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso Quero te levar comigo, ei girl E não me importa como os caras torta me olhando o lugar Você é tão doce e eu não canso de te olhar, tiro uma dança comigo Não canso de bailar, mas é o casal de está aqui que eles tentam me encontrar Nós temos que o dinheiro, não pode comprar Não é o exagero que vai te conquistar É o sorriso verdadeiro, traz ele mais pra cá Mas volta na luta e o guardinha não vai pegar Você tem tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Quero te levar comigo, ei girl Você tem tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Quero te levar comigo 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 Obrigado.